Menina que está na cama, entre dois laços de linho, viradinha para a parede, com a mão no passarinho. Ao pé de um cantador, sempre gostei de cantar, canto daí, bregasteiro, vamos lá desafiar. O meu amor está doente, numa cama de algodão, o mal que o teu desejo é da cama para o caixão. Em Arcos de Voltovês, encontramos uma tasquinha tipicamente portuguesa. A tasca de Delfim é conhecida por todos e existe há mais de 40 anos. A casa pertencia a um irmão do Sr. São Paulo da farmácia, que mora ali à beira do relógio. E depois ele morreu e um tio veio-nos a vender. E o meu marido comprou-a e depois tirámos a licença e a foi bem aprovada para unir-nos à outra que era do mesmo dono. E pronto, e agora estamos aqui nesta casinha. E depois eu disse ao meu marido, olha, agora o nosso negócio vai ser renta ao chão. Petiscos e bebidas. E é o meu regalo. A tasquinha do Delfim é ponto de encontro de várias gerações. Uma casa onde não faltam as concertinas e os cantares ao desafio. Gosto muito desta vida. Sou uma grinda labradeira. Sou uma grinda taberneira. E então estamos aqui muito bem. Gosto muito de nós esta gente da vila. Estas excursões que vêm das outras freguesias. Deixam os carros lá embaixo, à beira do rio, os caminete. E vêm todas por aqui, dançam, cantam, bebem, petiscam. Andam aqui, arrastam comigo, que eu digo-lhes noutras mangadeiras. E tiro-me muito com elas. Até lhes digo, olha, como é que vocês vão da toupeirinha de vocês? E elas não me sabem dizer o que é uma toupeirinha. Eu digo-lhes, olha, a cama a gente semeia fajões e põe cebolo e assim. E elas já vão para o baixo, a ergueirinha terrinha para cima. E elas ficam todas contentes com nós. Com uma decoração fora do vulgar, o espaço resiste ao tempo e mantém as características que preservam as tradições do alto minho. Dizem que isto que não venha em parte nenhuma como esta nossa casa. Eles vêm aqui, senhoras e senhores e crianças e tudo o quanto há. Ficam aqui a olhar para esta nossa casinha, muito chitosinha. As nossas fotografias, das nossas pessoas amigas, que tirou muitas do meu filho, ainda era sorteira, depois tirava o meu marido e um fora, o estrangeiro traziam para cá. E nós pusemos aqui e depois a família vem aqui. Olha o meu pai, olha o meu irmão, olha este amigo, olha a minha mãe. E eu, a mim deixam-me chorar, porque eu sou amiga dessa gente, não é? E estimo muito também quem que há bem à minha casa. Gosto muito das minhas amigas. Às vezes digo coisas e tiro com elas, para elas irem se arredir todo o caminho. E sabe como dizem algumas, olha, senhora Maria, passamos o caminho na caminheta a falar de si, que você que é tão boa, senhora, que tira connosco. Mas eu digo-lhes umas mangadeiras, queridinha, que até dentro de uma igreja posso dizer isso. Porque eu sou muito religiosa, mas sou muito mangadeira. Um local onde cada objeto tem uma história e onde não faltam os petiscos típicos desta região. Muitas felicidades, muita saúde ao colégio desejo. E é então que me venham visitar a minha casa, que eu sou uma alegre da minha vida. Sou uma alegre. Faço rir todo mundo, mas também sei respeitar. Outra coisa que me ia esquecer, estas pessoas que me veem de longe, que me veem de longe, ou que me veem na televisão, ou seja, no fórum, a tasca do senhor de Alfim, das concertinas, na rua da praça, o número 45, estão no meio da igreja da Lapa, e pegadinha à capela antiga, que é a senhora da Conceição, que é o que me dá a força para eu ter, para eu poder falar. Venham visitar a minha casa. Tenho aqui bom binho, e bons petiscos, e uma cara alegre ao vocês chegarem à minha porta, que é a mulher do Delfim e a mãe do Delfim. Olhe, sou uma mulher da Borga. Venham aqui à minha casa. Depois vocês ouvem-me aqui. Muitos beijinhos e abraços de saúde. Sim?